Mais um vídeo incrível da série Kit Robô Explorer da Robocore. Neste vídeo nós vamos instalar os drivers e configurar a nossa placa Vespa. E vamos carregar aqui o nosso primeiro código exemplo de teste. Neste vídeo você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas sobre esse processo e vai conseguir fazer o seu projeto funcionar sem nenhum problema. Lembrando que se você está com dúvida da parte de montagem física aqui do chassi e de outros detalhes, os vídeos anteriores explicam isso, então eu vou deixar o link deles também aqui na descrição. E para não perder também os próximos vídeos onde vamos completar ainda mais esse projeto, é muito importante que você seja inscrito aqui no canal. Então já aperta o botão aqui embaixo e se inscreve. Vamos estudar então? Vem comigo! O primeiro passo, então, se você ainda não fez, é baixar no Arduino.cc a IDE do Arduino para a gente poder colocar o código para dentro das placas. Eu estou usando aqui a mais atual da época, Arduino 2.0.3 e vou colocar no meu sistema que é o Windows 10 atualizado. Você usa o seu. Ignora qualquer coisa sobre doações, clica aqui em Just Download. Ignora as pesquisas também. Espera baixar. E aí faz a instalação normalmente como se faz com qualquer outro aplicativo. Eu vou mostrar aqui para você. Eu já baixei, já instalei, então não vou fazer essa instalação de novo, mas é simples. Basta dar um duplo clique aqui como administrador e executar e concordar com tudo que aparecer na tela. É bem rápido. Feito isso, a gente então vai abrir a IDE para fazer a primeira configuração. Nós vamos aqui em Arquivo, Preferências e vamos carregar um código aqui para dentro. Mas antes disso, é importante, se você ainda não fez, entrar nesse link aqui que também está na descrição, acessar essa página e baixar o driver para poder a nossa placa ser reconhecida. Aqui tem todos os formatos e versões, escolhe aquele sistema que você estiver usando. E é o driver CP21 alguma coisa. Então eu vou baixar esse aqui do meu que é o Windows 10 e vou fazer a instalação. A instalação é um pouquinho chatinha de fazer, você tem que clicar com o botão direito nesse arquivo aqui que vai aparecer na tela. E a gente só seleciona, pelo menos no meu menu, que é o 10, aparece Instalar ali em cima quando não foi instalado. No meu caso, como já foi, só aparece a opção de Atualizar. Então feito isso, tudo ok e normal. Agora a gente vai então para o link da Vespa mesmo, primeiros passos, para a gente poder fazer a configuração que a gente começou antes de instalar o driver. A gente vai descer aqui o menu e copiar uma frase, um código que tem aqui e colocar então na nossa interface lá, para que ela possa buscar os drivers e arquivos necessários para fazer então a página funcionar. Vou copiar aqui esse código, dar um CTRL C nele, vou vir aqui onde eu abri, vou rolar aqui para baixo, tem esse botãozinho para expandir aqui, já está o código aqui copiado, esse código você só vai colar. Se você precisar colar outros códigos aqui, é só ir colando um abaixo do outro ou colocando vírgula que ela vai aceitar normalmente. É a biblioteca que ela vai pesquisar para procurar a atualização de drivers. Feito isso, a gente confere se a nossa placa está ali aparecendo. A gente vai fazer uma busca aqui para mostrar como é que é. É bem simples, só digita ali e começa ESP32. ESP32 e procura aqui a opção dev, que a gente, ESP32 dev, board, e essa aqui é a que vai funcionar normalmente. Então nossa placa já está definida qual é. Temos que agora instalar a biblioteca da Vespa, basta digitar Vespa aqui na parte de bibliotecas. Ele vai buscar lá por aquele link que a gente falou. O meu já está instalado, então é só para desinstalar, mas você clica aqui em install se não estiver e vai instalar a sua normalmente. E aí nós vamos carregar o primeiro código agora para a gente fazer o teste do nosso carrinho funcionando. Vai estar com as bibliotecas ali já instaladas, está tudo marcadinho como install. Pode ver que é um código que eu já peguei diretamente no tutorial da Robocore. Nós vamos carregar isso aqui então para dentro da placa e você vai ver ele funcionando, assim como outras variações desse código que eu fiz agora aqui na tela. Vou mostrar o procedimento de carregamento para você. Já está carregando aqui. E você vai ver que se não aparecer nenhuma mensagem de erro, está tudo certo e é só a gente partir para o braço. Esse primeiro código é bem simples, é só movimentação para frente e para trás, para testar a força dos motores, para testar torque e carga das baterias. Bem simples mesmo. No próximo agora a gente vai ver alguns outros detalhes interessantes. Note que a placa Vespa tem uma sinalização na saída dos motores para mostrar quais deles estão funcionando através de LEDs. Então quando os LEDs acendem significa que aquele motor, aquela porta, ela está ativa. O que é muito útil para a gente ver se o sinal da placa está indo para os motores. E agora a gente vai ver uma pequena modificação no teste que vai não só ir para frente e para trás, mas fazer o teste de giro então do nosso motor e também a aceleração e desaceleração das esteiras. E qualquer dúvida que você tenha a respeito dessa montagem ou do próprio tutorial, pode colocar aqui nos comentários. E não se esquece de continuar inscrito, de dar like aqui no vídeo também, para que a gente possa continuar se encontrando nos próximos vídeos. Até mais!